Ao final do primeiro semestre de 2011, o Tecmundo preparou uma retrospectiva para mostrar tudo o que aconteceu no mundo da tecnologia durante os seis primeiros meses do ano. Agora, voltamos ao passado para trazer os principais acontecimentos relacionados ao tema, que tenham sido notícia entre os meses de julho e dezembro. Um dos MMORPGs mais famosos de todos os tempos foi confinado para o Brasil. Com a novidade, a Blizzard anunciou que os jogadores terão acesso aos mesmos personagens, missões e recursos da versão normal, mas com diálogos e outros textos traduzidos para o português. A Apple começou a vender as cópias de seu mais recente sistema operacional, o macOS X-Lion, que prometeu grandes novidades para os usuários. Apps em tela cheia, sistema Resume e um modo de separação de ícone similar ao iOS foram algumas das principais melhorias. A distribuição do sistema operacional passou a ser feita apenas de maneira digital. A Google comprou a Motorola Mobility, divisão de smartphones e tablets da Motorola, por 12,5 bilhões de dólares. Com a compra, a Google pretende fortalecer ainda mais o Android, mesmo sem deixar de oferecer o sistema para outras marcas que desejem utilizá-los em seus aparelhos. Mesmo com os impasses judiciais envolvendo o aparelho, a Samsung conseguiu lançar o Galaxy Tab 10.1 no Brasil, no início de agosto. O tablet tem ainda mais recursos do que a primeira versão, e ainda conta com uma tela maior, para a alegria de muitos fãs do Android. Menos de dois meses após o lançamento do HP Touchpad, a fabricante anunciou que estaria desistindo de investir no sistema operacional WebOS. No entanto, hackers conseguiram provar que a culpa do péssimo desempenho do tablet era do hardware, e não do sistema operacional. O resultado disso foi um dos maiores feios do ano na tecnologia. A Amazon lançou um tablet com recursos inéditos, utilizando um sistema operacional Android modificado, para que ficasse muito mais parecido com a já consagrada interface da loja de livros digitais. O Kindle Fire surpreendeu também pelo valor nos Estados Unidos, apenas 199 dólares. A maior feira de eletrônicos da Europa aconteceu na Alemanha, e apresentou uma série de aparelhos impressionantes. Entre os mais desejados pelo público, estava um smartphone Sony Xperia Play, a segunda geração do tablet Samsung Galaxy Tab 7.7, e as Smart TVs, também da Samsung. Decepcionando alguns e maravilhando outros, o iPhone 4S trouxe a inovadora tecnologia Siri, que funciona como um verdadeiro assistente pessoal. Foi lançado no dia 4 de outubro, um dia antes do anúncio oficial sobre o falecimento de Steve Jobs, que não conseguiu vencer um câncer no pâncreas. Foi anunciada a versão 4.0 do Android, que traz cada vez mais recursos, e agora promete novidades muito interessantes. Fotos panorâmicas, reconhecimento facial para desbloqueio, e um novo sistema de notificações devem chegar em breve. Uma das novidades mais comemoradas é a função screenshot, que vai facilitar a vida dos usuários que quiserem compartilhar suas telas. E o Windows Phone 7 finalmente chegou ao Brasil. O sistema operacional chegou às lojas junto com o aparelho HTC Ultimate, que oferece tela de 4.7 polegadas e processador Qualcomm Snapdragon. Para 2012, espera-se que outros modelos também cheguem para disputar o mercado, que hoje é dominado por iPhones e Androids. O primeiro tablet fabricado em terras brasileiras começou a ser vendido em novembro. Contando com uma versão totalmente modificada do Android, o aparelho pode ser encontrado em versões 3G e Wi-Fi, por preços que iniciam em R$ 999. Muitos esperavam por isso há um bom tempo, mas somente em novembro a Rockstar Games liberou o primeiro trailer de um dos jogos mais famosos dos últimos anos. O GTA V vai levar os games para Los Angeles, em busca de um lugar de destaque no mundo da crime. O Google Chrome 15 é o navegador mais utilizado de todo o mundo, ultrapassando o Internet Explorer 8 e o Firefox 8. Somando todas as versões, o Internet Explorer continua sendo o líder mundial, mas a tendência é que o navegador da Microsoft continue perdendo território. Uma semana antes do Natal, as lojas japonesas receberam os carregamentos do PlayStation Vita, o mais novo console portátil da Sony. Com recursos que deixam qualquer um morrendo de inveja, o videogame possui conexão total com o PlayStation 3 e duas superfícies sensíveis ao toque, a tela e um painel traseiro. Com preços bastante salgados, o iPhone 4S chegou às lojas brasileiras na metade de dezembro. Os valores variam entre R$ 1.899 até R$ 3.399, dependendo da operadora, da memória interna e do plano contratado pelo consumidor. Como você pode ver, 2011 foi um ano bastante movimentado no mundo da tecnologia. A Samsung cresceu muito e a Apple manteve seus bons resultados dos anos anteriores. Para 2012, esperamos ainda mais novidades, com o Windows 8, que deve surgir para colocar a Microsoft de volta no topo. Confira o artigo completo no Tecmundo e um feliz ano novo. Semana que vem, o Danilo Amoroso está de volta. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Ai, eu não morri. E aí, eu não morri. E aí, eu não morri.